Alguém aqui me ajuda, alguém pode dizer Por que o meu sinal está prestes a descer Eu não estou muito longe, estou perto do odiador Alguém pode me informar, olhar se não te for Me sinto pobre, ao mesmo tempo rica Me sinto pronto pra minha mãe, eu vou pedir Pois eu sei sim que há sinal aqui Que pode decidir o quanto eu vou compartilhar Não tenho mais sina Alguém aqui me ajuda Alguém pode dizer Por que o meu sinal está prestes a descer Aqueles que me falam Que meu pai é um vulguês Mal sabem que meu esporte, fare é todo pirata Me sinto pobre, ao mesmo tempo rica Me sinto pronto pra minha mãe, eu vou pedir Pois eu sei sim que há sinal aqui Que pode decidir o quanto eu vou compartilhar Não tenho mais sinal Não sei quem eu vou roubar Se não eu vou roubar O wi-fi do vizinho é meu Sem internet não vou poder viver Em paz Pois eu sei sim que há sinal aqui Que pode decidir o quanto eu vou compartilhar Não tenho mais sinal Alguém aqui me ajuda Alguém pode dizer Alguém pode dizer Dizer Não tenho mais sinal A ti logo me roubou Não tenho mais sinal Alguém Seja toர Ai Seja O que é isso?